Olá pessoal, o que que tá falando é o Kleber com mais um vídeo pra vocês Bom, neste vídeo eu vou trazer pra vocês como tá liberando bastante memória RAM do seu celular Sim, é um método bem funcional, é o único aplicativo que eu encontrei que vai tá fazendo essa função Tem vários outros aplicativos que prometem tá liberando memória RAM Mas a maioria só vão fazer o seu celular ficar mais pesado Então esse aplicativo aqui sim é o melhor Vou tá deixando o link dele na descrição do vídeo Então vocês vão tá baixando e eu vou tá mostrando vocês como vocês vão tá utilizando ele aqui Só lembrando pessoal que se você ainda não é inscrito no canal é muito importante que você se inscreva E não se esqueça de ativar o sininho de notificações Todo dia tem vídeos novos, então faça isso aí pra você ficar por dentro de tudo Também galera, vamos bater uma meta de 400 gostei nesse vídeo Desce aí e clica no botãozinho do like que vai tá ajudando muito Então pessoal, sem mais delongas eu vou tá entrando aqui no aplicativo e vou tá mostrando pra vocês Bom, de cara a gente entrou aqui no aplicativo, você vai tá clicando em próximo Você vai tá permitindo aqui ó Se você tem root, você marca essa primeira opção Meu dispositivo não é roteado Se você tem root, você coloca essa aqui E se você não sabe, você coloca essa daqui Mas o meu não tem, então eu vou colocar a primeira opção E vou tá clicando em próximo Após isso você marca essa opção E clica em próximo novamente Você vai tá clicando aqui ó, nesse botãozinho vermelho aqui, setting E você vai tá descendo e vai tá dando permissão aqui ao aplicativo nas acessibilidades Após ter dado permissão, você volta e pode tá clicando em próximo Após isso pessoal, você vai tá clicando aqui nesse botão novamente E agora você vai tá dando outra permissão aqui ao aplicativo Você vai tá clicando, ele vai tá desativado Basta você tá ativando e já pode tá voltando novamente Agora basta você clicar em finish e pronto Agora aqui como esse aplicativo funciona Tá vendo esse maisinho aqui, você vai tá clicando E a maioria dos seus apps e do seu celular Pra você que não sabe, ele fica rodando em segundo plano no seu dispositivo Então o que esse aplicativo vai fazer? Esse aplicativo vai fazer com que você hiberne esses aplicativos Um exemplo, se você não quer que esse aplicativo fique rodando em segundo plano Basta você marcar e tá clicando aqui nesse botãozinho Agora você vai tá dando um clique e vai tá clicando onde tem esse Zzinho aqui embaixo Tipo dormindo, tá vendo? Agora aqui como vocês estão vendo, hibernou Esse aplicativo aqui já foi hibernado Então quer dizer que ele não vai tá rodando mais em segundo plano no meu celular Aí aqui em cima você pode tá adicionando mais aplicativos Basta você clicar nesse mais E aqui ele vai tá carregando todos os apps do seu celular Como vocês estão vendo, aquele aplicativo que tava aqui no topo Ele já desapareceu E aqui mostra, ó, executando em segundo plano Então vou tá encerrando esse Então você pode tá encerrando aqui vários aplicativos que rodam em segundo plano Basta você tá marcando aqui o que você desejar E tá clicando aqui nessa setinha Após isso, como vocês estão vendo, o que tá hibernado tá aqui embaixo E esse aqui, basta você clicar nesse Z aqui E como vocês estão vendo, todos eles já foram hibernados Então quer dizer que esses três aplicativos aqui não vão tá mais rodando em segundo plano Então você pode tá aí parando qualquer aplicativo que roda em segundo plano no seu celular Independente de qual seja O que você não utilizar muito, basta você clicar aqui no mais E tá adicionando aqui E tá fazendo com que ele não rode em segundo plano Aqui embaixo temos essa opção Seu dispositivo pode ficar mais lento Esses aplicativos aqui são os que consumem mais memória RAM Isso quer dizer que vai deixar o dispositivo mais lento Então eu vou tá marcando eles aqui Só apenas esses dois E vou tá clicando aqui Após isso você clica aqui novamente E pronto, todos eles foram encerrados Então você pode tá fazendo aí com o tanto de aplicativos que você quiser E é muito bom Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse Antes disso eu tenho um breve aviso Minhas redes sociais estão aí embaixo galera Na descrição Lá no final da descrição Me siga lá Me adiciona lá no Facebook Também me segue no Instagram Que eu vou tá adicionando vocês de volta Então, o vídeo de hoje foi esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou não se esqueça de deixar o seu like E tá se inscrevendo pra não perder os próximos vídeos Então é isso Um grande abraço Valeu E tchau tchau E tchau E tchau